Aí, ó, chegou, ó, chegou, ó, chegou. É o casco do caralho! Eu devia que tome o casco fujo! Eu tô tomando tudo, velho. Mano, como é que pode o cara tá imprimendo com o casco vermelho? Mano, na última volta, no último segundo, tá ligado? Esse conteúdo é gravado em iti.live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Ah, vai, ó, DLC nova, tá? Vamos fazer o seguinte, é, vamos botar uma fase cada vez das duas copas. Nós temos Visita em Nova York, Circuito do Mário, Deserto Calimari, Pinvaldo Aluídeos e os outros quatro. Vamos seguir na ordem. Primeiro, bota New York. Vamos empurrar aqui já esse King Bussafado, sai fora, rapaz. Tá no acelerador, corre. Ah, o DLS ia pegar o vácuo do chumando, não me bateu, né? Aí, o jogo já começou a me prejudicar a menina moeda, lá, 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 lá. A gente sobe como é que joga, mano. Nossa, tá muito diferente isso aqui, velho, tá bem mais largo do que no celular, velho. Ó, Bruno, você guarda essa banana, Bruno. Eu quero a banana aqui. Então ele é? Ó, nunca joguei essa banana aqui. Caraca, quebra casco! Nunca joguei nem no celular. Ah, mano. Aham. Cara, é muito confuso. A gente vai jogar de novo na filha da... Ah, colabia! Ah, mas aí é zoeira. Na hora que eu largo meu item, velho. Ah, é outro caminho. Ah, o mapa mudou, verdade. Tem esse negócio. Ele muda, é só passar pela parte do tapete vermelho aí, é mó top, mano. Ô, Bruno, na moral, mano, parece que é uma bacana. Olha o que que eu fiz. Você soltou a merda do negócio, pegou em mim, eu fui pra último, seu canalha. Vira da puta! Ah, não, a nova mulher! Você tá delessa. Eu vou falar que você tá cobrindo o mapa. Eu tô cobrindo... Ah, é verdade, né? Eu acho que desse lado vai cobrir. Já voltou, já sozinho. Mano, o OBS é uma putaria, né, mano? Ele volta sozinho de modo foda-se. Não tem jeito, você entra nessa vida de criação de conteúdo, tudo dá errado na hora que não deve, velho. Ah, né, impressionante, velho. Caralho, delessa com um vice de moreira gostoso agora? E essa aqui é clássica, hein? Caralho, delessa, e de novo assim? Essa é do Super Nintendo, né? É do 3. É. Essa é a fase que tem um atalho. Essa eu conheço. Ah, então você tá errado, você sabe o atalho da fase do primeiro Mario Kart. Não, eu joguei do Super Nintendo mesmo. Eito! Ah, eu só ganho moeda, Bruno. Não tem jeito aqui, Bruno. Ah, não dá, não tem como, não tem como. Não, é o perfeito, mas tem o vento. Ah, não, abo meu item, delessa. Botar uma banana aqui, mano. O que botou uma banana na lama, Jô? Não, não era banana, foi na lama mesmo. Botou banana na lama. Não! Sabe o que dizem disso, né? Ah, não, me dá uma coisa pra me defender, Jojo. Ah, 3 cascos vejo. Não! Filha da mãe! Ah, não acredito! Que couro foi esse? Roubaram o item bem na hora, vai tomar no cu! Ai, quase que eu tomei esse casco, não! Mano! Adão! Não! Boa, mulher, não vou ter a última. Nossa, eu nunca pipoquei tanto, menino. Repara o meu item, vem o casco, vai se fuder essa merda. Caraca, do 64... Mano, ó, tem um... Tinha um glitch aqui que eu não vou tentar fazer, tá? Quem jogou no 64 talvez saiba que se você seguisse esse trem, na rota do trilho dele, até o final e voltasse, você já ia automaticamente pra segunda volta. Porra! Então... Não é mais possível! Não acho que é nem... Eu acho que eles nunca deixariam isso aqui aqui, porque era muito famoso, tá ligado? Quem vai ser o corajoso que vai testar? Pior que eles terem feito com tudo carinho assim, você acha que vai testar? Pior que te falar, a textura desse aqui tá melhor do que do outro, tá ligado? Quer dizer, às vezes não. Não vem não, Aquário, não vem não. Tu é chato, hein, moleque. Quebrei essa banana. É mesmo essa sentada, tu é? Ai, isso tá bem contente, tá? Filha da puta, velho. Ele esperou, velho. Ele esperou, velho. Caralho, a sequência de banana, velho. Nossa, vamos ter que ir pelo trem. Que delícia. Meu Deus. É orgia, quer dizer... Ah, tacar banana na banana não, o casco... Já era, acabou esse aqui pra mim, já, velho. Como é que o Kizuna consegue três cascos? Olha isso, velho. Não consigo vermelha não, velho. Acabei de chegar, cara. É, cumprimento de boas-vindas. Ah, quer saber? Foda-se, mano. Olha isso, olha, filho da mãe. Não, quem acertou? Eu quei primeiro. Ah, vai se fuder, mano. Só apanhei nesse aqui, velho. Nossa senhora, a partida toda sendo sombada. Aí me fudeu depois, hein, torno. Você fudiu, Heitor, velho. Não, eu não fudi você, dele. Só que a hora ali que eu usei aquele item do casco azul, eu usei, tipo, nem sabendo se tava atrás de mim, entendeu? Peraí, acho que era eu. Peraí, a parte do melhor boneco agora, hein? Ah, é? Cara, foi de alguém. Essa daqui é de qual? De qual? Do 10? Aham. Ah, esqueci de apertar com o turbo de novo. Burro. Nossa, isso aqui é muito psicodélico, velho. Pra caralho, né? Meu Deus. Que isso? Eu tô cercado por dois... Ah, como assim, velho? Na hora que eu taco meu casco vermelho, alguém acerta o Bruno com verde. Até pra usar item eu tô uma merda, velho. Pra quê, Tony? O cara tem um casco vermelho excelente, Tony? Ele tá aqui, meu prazer de me acertar. Olha os cara, velho. Taca pra trás. Meu Deus, eu só apanho, velho. Aí eu fui esbagaçado logo no seguinte. Ah, só tudo. Ok, Tony, eu te controlo, cara. Vai te pegar item bom, mano. Caralho, eu só apanho. E tem um filho da puta da carameira do bumerangue aqui, velho. O bumerangue tirou uma coisa ali, velho. Eu estou no limite, Brasil. Pela puta! Ah, eu não consegui pegar o último item. Ah, não, Kizuna. Aí não, velho. Aí não. Não, 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 não. Aí é trollagem, é trollagem, é trollagem. Não, você foi totalmente ajudado. Foi totalmente ajudado, mano. Eu pego uma moeda e você pega três cascos vermelhos em segundo, velho. Você foi muito ajudado, velho. Ali no final, cara. Ai, eu passei ainda. Mano, como é que pode, cara? É muita sorte, cara. Alô, hello, mano. Como é que pode, cara, em segundo, me pegar três cascos vermelhos e ele em terceiro, pega um casco azul e uma estrela, velho. É muito sortido, velho. É isso, agora é Sidney, agora é Sidney. Ai, queimei, tá ligado. Nossa senhora, já comecei sendo catapultado, velho. Mano, eu escorreguei na minha própria banana. Foi o Bruno, né? Tão grande que ela é. Não joga essa banana pra trás. Não joga a banana pra trás. Não joga a banana pra trás. Parece que nem tomou o dano do casco vermelho. Filho de uma vaca. Arrombado, virado. Oxi. Filha da puta. Arrombado, toma. Fala sério, agora que eu peguei o carro. Eu tomei aqui. Vocês estão discutindo aí. Meu Deus, velho, olha isso. É combo, velho. Ai, filha da puta. Chama a polícia. Ah, o seu lugar é pegar um só... Só o meu... Beleza, agora me dá três casco vermelho em cesto, tá ligado? Foda-se. Pra quê, tá ligado? Esse masteliu lá longe. Não acredito. Que isso? Eu tomei o bagulho segurando uma banana, velho. Ah, o Bruno tá sendo muito ajudado, velho. Eu to aqui em segundo trancando tudo, velho. Eu to literalmente trancando tudo que é pai dele. Ah, pegou em mim, velho. Nossa senhora. O que eu to fazendo? To apertando o botão junto. Arrombado. Ah, uh, uh, uh. Meu Deus, quando é que é? Ah, eu to comendo. Vai aqui, meu Deus. Não, velho. Você tentou, né, Heitor? Uai, por que não, né, velho? Por que não tentar, tá ligado? Mano, chega os cara lá que tava comendo poeira só pra passar no final com a porra de um canhão gigante, tá ligado? Os itens ridículo de roubado. Cara, qual pista que é essa aqui? Eu posso ver se eu nem automaticamente não percebi o que era. GBA. Ah, GBA, ok. Eu não conheço, né? Pô, tá, 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 tá... Caralho! O cara não sabe falar mais, cara. O cara não sabe falar. A dicção vai pro espaço depois de um tempo. A dic, né? É, então, a dic não sobe, né? A dic não sobe, né? Ah, já começou, já começou. Vai, passa lá, menos dano. Vai, 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 vai. Muito obrigado. Não, taca pra trás, Bruno. Para. Amizade. Bruno, amigo, carinho. Gostoso. Amigo caiu na porrada e não perdeu a amizade. Vai, fica na sua aí, valeu! Aí, chegou, chegou. Não, eu tô ganhando do caralho! Adivinha que tomou um cascacucho. Eu tô tomando tudo, velho. Mano, como é que pode o cara tá imprimendo com o casco vermelho, velho? Mano, na última volta, no último segundo, tá ligado? Esse jogo é muito injusto, mano. Ah, não. Como é que pode isso, velho? Mano, o cara ganha dois cascos vermelhos, velho! Eu tomo o azul e os dois vermelhos dele, velho. Vai, ravina, cogumelo. Se duir, todo mundo sabe que é imbatível, é a Knut Mall, né? Só quero que vocês olhem o mini mapa dessa aqui, velho. Olha ali, velho. Como é que é, velho? Bruno, você faz favor de tacar esse cu pra frente, tá? Ô, Bruno, você cheirou meu casco! Eu fui do Bruno! Não, não bateu ele, não. Eu tava me seguindo a isso lá. Eu vou cair no buraco certinho! Eu nunca acerto essa merda, velho! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Amo! Amo, família! Opa! Nossa, eu vou muito amar esse casco, velho! Eu sabia, velho! Mano, o segundo lugar sofre nesse jogo, né? Caralho! É impressionante! Ah, que isso que eu fiz! Ah, eu não consegui pegar, velho! Caralho, faz duas rodadas que eu não pego um item, velho! O lugar sempre pega três cascos vermelhos, velho! O Kizuna tava fantasiado de meu pai, velho! Cara, me dá uma coisa mais útil, né? Um turbo! Ai, quase que eu peguei ele, velho! Desbagaçar os amiguinhos? Não! Por que eu soltei? Eu sou muito burro, velho! Ai, meu Deus! Não, desculpa, eu não concordo. Não, desculpa! Não, desculpa! Não, desculpa! Você já tomou uma coisa! Ah, bomba! Até lá no Facebook! Falando! Ah, não, velho! Muito triste, velho! Mano, que isso que é esse jogo! Eu vou ficar lá no fundão! Eu vou ficar lá no fundão, velho! É isso, mano! Do Narapasso Deleuze, que tava lá em último! Com a porra do cogumelo, velho! Furando o cu de todo mundo, velho! Vai se fuder! Esse é o mapa novo! Caralho, meu personagem chegou fazendo corrida Naruto! Otaku até aqui, credo! Corrida fião! Nossa, vou dar uma chupada, mano! Olha o sorvetão ali! Ó, HjTor, mano! Eu tava olhando o H, velho! Ah, não! Batei no pó ali no cano! Nossa, alguma coisa me acertou aqui! Eu nem sei o que foi, velho! Que isso, velho! Que isso? Que pista estranha, mano! Me acertou minha banana, foi isso! Eu consegui um mal da doza, cara, velho! Parece o mapa de Fall Guys mesmo! Olha, esse carrasco quase me acertou! Caraca, meio que você flutua nessa merda que eu tenho! Oita, uma gravidade baixa! Vem, eu não peguei isso! Ascoooor! É isso, velho! Mano, só tá vindo turro, cara! Tem o casco vermelho, tá ligado? Cada um do seu lado, cara! Não, cara, os turros do jogo! Não, jogo! Paldade! Onde é que eu vou cair, 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 eu vou cair. Nossa. Pra mim também. Nossa, eu vou tomar. Olha que filho da coisa, o demônio. A mulher tá indo, foi ela que fez. Não, foi o Heitor que tá com o carro que veio pra trás. Tem uma coisa que caiu ainda. Tem uma coisa nessa aqui, velho. Tenta me derrubar, mas eu continuo ali, ó. Continuo em cima. Ah, velho. Ah não, Lacto. Não me vem com que pena, velho. Vai se fuder pra eu tá lá imprimendo essa porra, velho.